Pro Nonato, outra vez, boa bola pro Luiz Fernando Buscou o Charles, chegou o Eider Danofilo 43 minutos e Eider vai agradecer ao Evaristo Que o escalou na última hora Olha o Sérgio Araújo, ficou aberto o gol, pegou a sobra Tá no filó O Cruzeiro ainda comemorava os 44 e 30 Quando houve uma bobeira tremenda na defesa Sérgio Araújo sobrou solto Paulo César já havia saído do gol Foi de lado, o Sérgio Araújo mandou para o fundo do filó Foi no fundo, atravessou Charles Tá no filó Oito minutos, jogada perfeita do Eider De quem sabe no fundo Aí o Neto na cobrança ou vai o Edu? Vai o Edu Opa, a bola desviou Tá no filó Edu aos 24 e 30 na cobrança da pauta Aí Paulão, na cobrança da pauta Uma bomba direta, o Carlos soltou Chegou Kleber e aliviou Ajeitou, perna esquerda Paulo César Na ponta do dedo, tirou do cantinho A bola de Sérgio Araújo que ia entrando Defesa A bola de Sérgio Araújo 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 A bola de Sérgio Araújo